Conselheiros do RAJ, retomada de jovem, estamos aqui hoje para nós podermos lutar pelos nossos direitos, reivindicar a demarcação das nossas terras. Eu vim pedir aqui para que não aprovem a PEC 215, não aprovem a 241, não aprovem a 55 que estão aniquilando o nosso povo, matando as nossas crianças. Queremos as nossas terras, não queremos os nossos direitos violados, porque toda vez, desde os 500 anos, os nossos direitos têm sido violados. Então, não queremos as PECs, as PLs, os marcos temporais, não queremos. Então, que o governo não faça isso acontecer, não congele os nossos direitos. Que mandem para o espaço essas PECs e que devolvem os nossos direitos à nossa liberdade, que queremos viver em nossas terras, que demarquem as nossas terras, que devolvam o que é nosso. Pelos povos Guarani e Cavaca, que estão sofrendo em Mato Grosso do Sul, nas mãos das bancadas do BBB, da Bala, da Bíblia e de tudo o resto, que o governo está lá para matar o nosso povo. Então, não só tem essa bomba dentro de nós, para que não queremos os nossos direitos violados. Queremos a nossa liberdade, os nossos direitos à nossa terra. Demarcação, Jão! Demarcação, Jão! Jão, Jão! Jão, Jão, Jão! Jão, 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 Jão.